E aí, pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. Eu estou aqui para conversar com vocês a respeito de juros. Pois é, taxa Selic, como é que isso mexe com o seu bolso, mais especificamente com os seus investimentos. Hoje, dia que esse vídeo está sendo publicado, 17 de junho, a gente está aí logo na sequência da definição da taxa Selic pelo Copom e a taxa Selic atualmente está em 4,25% ao ano. Começou 2021 em 2% e veio subindo, está em 4,25% agora e aparentemente esse processo não para por aqui. Aliás, aparentemente não, ele não para por aqui. BC já deixou claro que a tendência é de alta para os juros ao longo do ano. Mas, bom, a ideia desse vídeo não é falar a respeito, poxa, o que eu tenho que fazer hoje, dia 17 de junho, ai meu Deus, 4,25% ao ano, qual que é a melhor ação para eu comprar, qual que é a melhor ação para eu vender? Não, não é isso. A ideia desse vídeo é discutir um panorama mais geral, como é que a alta de juros, como é que o processo de alta de juros mexe com a bolsa, mexe com as ações, mexe com o dólar, enfim, como é que mexe com os seus investimentos, está certo? Antes de começar, eu acho que o objetivo desse vídeo aqui é falar principalmente sobre bolsa, mas antes de falar de bolsa, a gente tem que conversar um pouco a respeito de renda fixa. Por quê? Renda fixa tem vários títulos que são atrelados à Selic, portanto, se a Selic está mais alta, esses títulos vão render mais. Mas essa é uma coisa bastante simples. É claro que depende de muitos fatores, quanto, que tal título vai render ou não, tudo isso está explicado lá no seu dinheiro, a gente sempre faz esse acompanhamento do quando rendem os investimentos em renda fixa conforme a Selic vai subindo. Mas enfim, a ideia geral é essa. Por que eu começo falando de renda fixa? Porque isso tem implicações para a bolsa. O que acontece com a bolsa? O que acontece com as ações, as empresas, num cenário de juros em alta? Bom, a gente tem dois jeitos de analisar essa questão. Tem um jeito do lado das empresas e um jeito do lado do fluxo. Começando pelas empresas. Juros em alta, o que isso traz de importante para as empresas do ponto de vista financeiro? Ora, essas. As empresas todas, elas são alavancadas, elas têm dívida. Igual eu, igual você, a gente, poxa, quer comprar um carro, quer reformar alguma coisa na casa, precisa de dinheiro para fazer alguma coisa, você faz o que? Você vai ao banco, pega um empréstimo e você vai ter que ir pagando esse empréstimo e esse empréstimo, ele tem juros que incidem sobre o saldo que você ainda deve no banco. Pois bem, as empresas também pegam empréstimos, também fazem financiamentos e esse montante da dívida, ele é sim, ele vai sendo reajustado de acordo com os juros. Portanto, se a Selic está mais alta, em linhas gerais, essas empresas vão pagar mais juros sobre o montante da dívida e isso faz com que o resultado financeiro dessas companhias, ele acabe sendo prejudicado. Porque se a dívida, ela está crescendo por causa de juros, o resultado financeiro vai ficando mais apertado ou mais negativo e aí a gente tem um impacto direto sobre a última linha do balanço, sobre o lucro. Portanto, em linhas gerais, quando os juros sobem, o montante da dívida também acaba sendo corrigido para cima e isso puxa o lucro para baixo. E é claro, se o lucro das empresas cai, isso sem dúvida nenhuma também vai se refletir no preço das ações. A gente tem que lembrar sempre que o preço de uma ação hoje ele é, na verdade, os fluxos de caixa dessa ação ao longo do tempo, você traz isso para valor presente e se os juros sobem, então esses lucros, esses fluxos de caixa ao longo do tempo também vão sendo afetados e isso puxa o valor das ações para baixo. É claro que isso é, assim, uma coisa teórica. Não necessariamente todas as empresas são afetadas da mesma maneira. Afinal de contas, cada empresa tem o seu perfil de endividamento, tem ali os contratos que dizem respeito a financiamentos, etc. Cada um tem as suas particularidades, tem os seus atreladores. Então, nem todas as empresas acabam sendo afetadas da mesma maneira. Algumas são bem pouco afetadas, outras são afetadas de maneira bem intensa. Além disso, quando a gente olha para o lado de fluxo, aí entra a discussão de renda fixa que eu disse no começo desse vídeo. Pensa você que, poxa, quero investir meu dinheiro, eu sou meio conservador ali, eu não gosto de correr muito risco, mas no começo do ano, se a Selic está a 2%, investimento de renda fixa está muito pouco, está muito magrinho. Poxa, eu não gosto de correr risco, mas se eu quero ganhar um pouco mais de dinheiro, eu vou ter que ir para a Bolsa. Agora, com a Selic subindo, os investimentos de renda fixa, eles ficam mais poupudos, e aí, veja bem, opa, talvez já seja vantajoso eu voltar para a renda fixa. Eu que não gosto de risco, então, se a renda fixa está rendendo um pouco mais, ok, menos que a Bolsa, mas, poxa, dado o meu perfil de risco, eu prefiro, então, sair da Bolsa e voltar para a renda fixa. Não 100%, mas um pouquinho, sem dúvida, pode ser mais vantajoso colocar na renda fixa. E quanto mais a Selic sobe, mais a gente pode ver esse movimento contrário de fluxo. A gente viu dinheiro da renda fixa migrando para a Bolsa quando a Selic estava baixa, se a Selic sobe, esse dinheiro tende a voltar em alguma escala. Então, com menos dinheiro aplicado na Bolsa, a gente também tende a ver uma tendência, mas não tão intensa, de valorização das ações, de alta do Ibovespa e tudo mais. Diria que, para a Bolsa, esses são os dois principais modos de influência da Selic ali nas negociações de ações. Selic também é muito importante quando a gente pensa no câmbio. E por quê? Em linhas gerais, na teoria econômica, juros mais altos ajudam a depreciar o dólar em relação à divisa. Portanto, juros mais altos fazem a moeda ficar mais forte. Por quê? Vou tentar não ser muito técnico aqui, mas em linhas gerais, a gente tem que fazer uma comparação, principalmente entre Brasil e Estados Unidos, que é o principal mercado do mundo. Vejam só vocês. Quais são os juros nos Estados Unidos? Atualmente, a faixa de 0% a 0,25% ao ano, portanto, praticamente nulo. E a perspectiva do próprio Federal Reserve, o Banco Central americano, é que eles devam permanecer nesse nível pelo menos até 2023. Talvez um aumento nos juros lá fique ainda para depois, mas pelo menos até 2023. Ao passo que no Brasil, a gente vê os juros subindo. Ou seja, a diferença entre os juros do Brasil e os juros dos Estados Unidos, ela está crescendo, crescendo, crescendo. Então, veja que esse espaço aqui, ele está ficando cada vez maior. Por que isso é importante? O investidor estrangeiro olha para esses dados e fala, poxa, se eu colocar meu dinheiro no Brasil, o rendimento está sendo cada vez maior em relação a eu colocar meu dinheiro num título do Tesouro Americano. Portanto, poxa, caramba, título do Tesouro Americano rendendo quase nada, Brasil com juros crescentes, vale a pena eu colocar o meu dinheiro lá e pegar esse rendimento. Claro que esse investimento estrangeiro não é exatamente um investimento porque ele não é alocado, digamos, no setor produtivo. É mais um dinheiro que é colocado para render e retirado. Mas ainda assim, é um fluxo de dólares que entra no Brasil e aí a gente entra na questão de oferta e demanda. Pensem em vocês. Ora, essas, se tem dólar entrando no Brasil, portanto, a oferta de dólares aqui é maior. Se tem mais dólares aqui, a cotação fica mais baixa. Portanto, o real se valoriza. Novamente, isso tudo é na teoria. Tem outras coisas que precisam ser levadas em conta também. Por exemplo, o risco de se investir no Brasil. O investidor estrangeiro vai olhar. Veja só, juros do Brasil mais altos, mas qual é o risco de eu colocar meu dinheiro lá? Vale a pena eu correr esse risco para ter uma remuneração aí de 4, 5, 6, 7%. Também tem a questão de concorrência entre mercados de perfil semelhante. Ok? Estados Unidos está quase zero, Brasil está em tal nível. Mas como está o México? Como está a África do Sul? Como está a Índia? Então, esses fatores são levados em conta. Países de risco semelhante. Como é que é o rendimento em cada um? Eventualmente, por mais que o juros no Brasil suba, talvez outro mercado tenha uma condição melhor. Então, não é tão simples assim, não é juros sobe, bolsa cai e dólar fica mais fraco. Não é tão automático assim, mas em linhas gerais, essas são as diretrizes para juros em alta. Não importa se o juros sobe de 1 para 2 ou de 10 para 11. A ideia desse vídeo é discutir um pouco como é que fica o panorama de bolsa e de dólar e de renda fixa também quando os juros estão em tendência de alta, independente de qual é a taxa em si. Tá certo? Pessoal, cobertura completa de juros, de investimentos, de finanças, de economia, está lá no seu dinheiro.com. Nos vemos lá então, tá certo? Obrigado, tchau, tchau e até a próxima.